Então, eu vejo, eu me lembro, eu sou de Araguari a vida inteira, e eu vejo a IMEPAC como um dos, pra mim o maior divisor de água que eu acompanhei, que eu vi surgir dentro de Araguari, que foi a IMEPAC. Eu me lembro de uma Araguari antes de IMEPAC. A UNIPAC, quando era a UNIPAC, era um negócio louco. Antes, é isso, da faculdade mesmo. E depois dessa faculdade, né? E você me fala que vai crescer muito, e eu acredito nisso, eu tenho visto a modificação nas pessoas daqui mesmo, no investimento que Araguari começou a gerar. Você acha que a IMEPAC, ela é, vamos falar assim, a percussora que puxou o investimento pra cair indiretamente? Você acha que isso acontece ou aconteceu naturalmente, Araguari? Não, é, acho que naturalmente, o IMEPAC, ela contribui de certa forma pro desenvolvimento da cidade, né? Total. Como vários outros segmentos. E esse a gente conta um pouco no livro, através de algumas pessoas ilustres da cidade, que deram seu depoimento no livro, como o saudoso Neito de Parva Neves, e outras personalidades que escreveram, assim, e eles contam exatamente isso, né? Os momentos que a cidade teve no passado, que foram extremamente importantes pro desenvolvimento, e a gente fica muito honrado, e acho que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, de ouvir isso, como estou ouvindo de vocês, que nós do IMEPAC temos uma participação, um determinado momento da história pra contribuir pro desenvolvimento da cidade, né? É, isso faz parte da responsabilidade de quem está inserido no sistema de educação, em qualquer nação, né? Se uma cidade, ela vai mal, e existe uma universidade, existe várias universidades, essas instituições, elas têm que estar contribuindo pra que essa cidade vá muito bem. Elas têm o papel transformador disso. Porque é dentro da sala de aula que você tem que despertar o raciocínio, a curiosidade do aluno, pra que com isso ele saia dali e melhore a sua vida, e consequentemente a vida da sua família e da cidade. Se a cidade vai mal, nós estamos fazendo o nosso papel errado, como instituição de ensino. Não entendo. Não tenha dúvida. Então, a nossa responsabilidade era muito grande como instituição. Com a de vocês. Eu vejo vocês dois hoje, né? Esse canal que vocês criaram, como um canal educador. Sim.